Humidade, onda de calor, tornado, tempestade, chuva leve, nublado, poluição, monte de neve, tempestade de neve, tempestade de areia, ventania, tempestade, trovão, relâmpago, chuvoso, seco, arco-íris, gota da chuva, poça d'água, floco de neve, granizo, nevasca, furacão, enchente, seca, congelante, frio, fiorento, calor, quente, sufocante, congelando, ponto de ebulição, menos dez, fresco, ameno, em ebulição, 25 graus, celsius, celsius, fahrenheit, fahrenheit, sunny, ensolarado, cloudy, nublado, foggy, e nevoado, rainy, chuvoso, snowy, nevado, icy, gelado, frosty, gelado, windy, ventoso, tormentoso, stormy, tormentoso, thundery, trovejante.